Música Fala galera Beleza, o que que fala com vocês Mas Olha quem chegou aqui rapaz Ok, quer Dinheiro, para de relar esse boga em mim Fala galera, o que que fala com vocês É o mestre Spiders, sejam todos Bem vindos a mais Um episódio de Rush O boga mais escuro Está comigo hoje, como sempre A minha gangue celeste Primeiramente o Golden Grass Com tag verde, 60 Ó, 69 kills Hum, 69 Adorei gata Se apresenta aí o Golden Para a galera E aí E aí o burro para mano, e a carroça vira Se apresenta aí Andrei do mato, ó, ele estava usando Tanta maconha véi, que até a roupa Dele está aí, a plantação Está colando no couro Não nada a ver, irmão Ai, o chapadão Boca torta Está na área Caramba Ô galera, a gente Mano, caramba Ó Bom, no último episódio Vocês viram que a gente foi ter uma tentativa Meia frustrada aí Não é que foi frustrada Porque a gente conseguiu duas motos aí E conseguiu muito frango No nosso ride, mano No nosso ride Porém, galera, hoje a gente está com um novo alvo de ride Mas a gente não tem C4, Golden O que a gente vai fazer hoje? Uma arma que não precisa de C4 Oh Que delícia Vamos descer aqui no nosso cofre Vou dar um corte agora Aí galera, chegamos no nosso cofre E é o seguinte Vamos fazer a arma que não precisa de C4 Eu acho que ele foi infeliz nesse comentário dele Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem A arma que a gente vai fazer, na verdade É um lança-foguetes, mano E ela consegue destruir brocos Consegue destruir brocos Ah, viado Ô, vamos lá, galera Ó, pode pegar lá o... É só tu que tem, né, mano Ah, vai lá, vai lá Vai craftar lá A gente já tem um aqui E eu não sei se é interessante A gente levar as duas Porque só uma vem 5 balas É isso mesmo, Golden? Está certo, Galvão Boa? Isso aí São 5 balas Uma eu vou usar pra tapar o rego de uma pessoa colar Que tem a boca torta Vou cagar A bala é um pouco grande E o buraco do rego é enorme Então talvez tape Se não tapar, explode O que é que você está fazendo aí, velho? Meu Deus do céu Aqui também Eita, 1 minuto e 30 para craftar Então vamos esperar Ó, bonito Para disso nos vídeos, seu viado Fala, galera Olha só É o seguinte, galera A gente fez a arma Mostra a arma pra ele aí, Golden Bicho, tá lá Não, tá lá não Então mostra a gente Mostra depois Só que a gente amou esse carinha aqui Esse carinha aqui É o cara que vai salvar a nossa vida, mano É, a gente conseguiu uma só Você vai matar aí Não acredito Mentira Mentira Matei Tava com ele Tá aí, ó Falei que tinha Mas tinha muita coisa Ó, mano É o seguinte, galera A gente vai tentar invadir uma base Com essa Essa menina Essa mimosa aí A gente demorou muito Para conseguir fazer as munições dela Porque a gente não tem essa receita E a gente chamou uns carinhas Para que mandou salve aí no vídeo Eles vão aparecer aí no vídeo, tá bom E eles ajudaram a gente A gente conseguiu fazer mais duas munição Para ela Então a gente vai para lá Agora e vai fazer o teste Beleza? Já é aí Bom, galera O que é que está acontecendo agora Nesse momento? O Golden simplesmente Foi lá, mano Foi lá ver como é que estava O negócio lá Para a gente chegar lá Mandando bala E estourando tudo Mas a gente precisava certificar Se não tem ninguém lá Muito fodão Para matar nós Porque nós não é tão fodão assim Então é só esperar uns minutinhos aí Que daqui a pouco A gente vai estar lá na base E vai mandar esse rádio Funcionar para vocês aí Espero que funcione, mano Espero que funcione aí tudo Mano, eu acho que eu sei Como fazer E tipo, lembrai Que na nossa base Só tinha uma linha comprida assim E passou o helicóptero Eu não sei se um de quatro Talvez dê Porque o meu era de um Não, mas eu sei como fazer Só a gente estoura Depois Aí se der para entrar A gente entra e sai Com a linha de quatro Ah, era aquela lá, né Que tinha helicópteros Putz, eu fui na outra Nossa, aquela lá Que tem os helicópteros Um monte de coisa É, eu... Mas a gente tem helicópteros De quatro pessoas Tinha um helicóptero De quatro pessoas E mais de hoje Pequeno Um aí, depois Outro, tá? Beleza, beleza Vai lá, Andrei Manda um TPA primeiro Que eu tô com a coisa aqui Observa lá direitinho Para eu mandar o TPA Vamos lá, galera Operação Tá aberto a base dele Tá aberto em cima? TPA, rápido TPA Vai, Andrei Vai, Andrei Ô, cara Já mandei, já Aceita Ô, mestre Guarda o RPG No barro fornalha, mano Vai, Golden Mandei também, mano Tá aberto, mano Ô, mano Sentei Eu tô falando pra você guardar, porcaria Cala a boca Minha amiga Vai, porra Desci Cheguei, cheguei, cheguei Vamos lá, galera A gente acabou de chegar Mentira Que vai dar pra levar tudo, véi É melhor eu não descer Não desce Não desce Calma Nossa Tem muito helicóptero em moto aqui, véi Não tem nada nos baú Vai, pega o helicóptero de quatro Peraí Ah, mano Ah, eu buguei o helicóptero Em qual helicóptero? Acho que vai ter que quebrar o teste Você pega Mano, eu não posso bugar aqui, não Senão eu morro, hein, véi É Não, cuidado Esse aqui não dá pra atirar, não Ah, eu já vou voltar pra lá, viado Caralho Eu tô bugando Vamos lá, galera Estamos levando aqui o nosso primeiro helicóptero Eu acho que eu tô indo pro lugar certo, né, mano? Não sei lá Deve ser Deixa eu ver Eu vou descer ele com o helicóptero Que top, véi Ô, não desce com o seu, não Manda o Andrei descer e pegar o negócio lá Caraca A gente não vai... Caraca Não acredito É tão mentira Meu Deus do céu Eu vou perder o RPG E a base tava aberta lá e eles arrombaram Mentira, galera Eles arrombaram tudo Eles tão descendo, véi Não, não vá pular, não Errou, ó Eles querem sair Tá, tá Eles são fracos, mano Eles são fracos Pior que a gente Eles... Eita É fraco que um tiro desse?! Pega o helicóptero dele e vai embora Vem, Andrei Meu Deus Meu Deus O Andrei é um atraso de vida O quanto eu faço? Eu não sei o que eu faço Eu pego o helicóptero e o salvo Meu Deus Que que o salvo sou eu, véi Eles tão entrando Eles entraram na base? Entraram Eles estão lá no... No cofre? Eles estão no cofre? Não, pior que ainda Mentira, mano Eles entraram, galera Não, 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 não Ninguém não vai Não, não Me ajuda tu, me ajuda Ah mentira velho Desbugou? Desbugou? Eu vou entrar de novo aí pra desbugar Aí, tô quase desbugando Eita, quem desbugando era eu, tá lá embaixo o helicóptero Os caras tão levando tudo Todo o nosso ouro mano Ah não Mano, a gente tem que matar eles Como? Sem arma velho Morreu? Tamo na base cavalo Era aquele gato Ah, já era Uh, já era o viado É impossível Meu Deus gente, como é que eles deixaram isso acontecer? Morri, já era Caraca, eu tô no meio do nada Ah mano, já era Mentira, mentira Vei, peraí, cadê você Pega o Kevlar e deslo... Ah Perdi a cama Você morreu? Perdi a cama também Ah, vou dar o TP pro Andrei Ah mano... Andrei, aceita? Andrei? Não, eu tô morrendo Tô morrendo, tô com pouca vida Vai, vai mano Vai, é a única chance Morri, mano Ah, mentira mano Mano, a gente tem... Eu não sei nem pra onde é a base, véi Tchau 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 Tchau